Eu te convido agora para tomar aquele café da manhã em boa companhia. Ela sempre foi apaixonada por música, teatro e literatura. Essa garruxa, filha de uma bailarina e de um baterista de jazz, mostrou logo cedo que tinha talento. Aos poucos foi criando intimidade com a linguagem das artes e traduziu tudo isso em canções que todo mundo ouve e adora. Eu converso agora com a cantora, compositora Adriana Calcanete. Bom dia, querida. Bom dia, Flor. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Você tem essa lembrança viva da sua infância com música, com teatro, com livros? Tem. A coisa mais viva da minha memória é a garagem lá da nossa casa, que o meu pai insistiu muito com a minha mãe de fazer uma garagem de dois carros, porque eram dois carros, mas na verdade era para ele tocar a bateria com os conjuntos que ele tocava. Os carros ficavam na rua e a garagem tinha duas baterias. Como ele tocava em dois conjuntos, tinham duas baterias, duas guitarras, dois baixos, e um monte de músicos circulando pela casa. A memória que eu tenho era essa. E você ganhou um violão ainda pequenininha, não é isso? Com seis anos mais ou menos? Quando eu ganhei aquele violão, para mim, eu não esperava, eu não sabia o que fazer com ele. Eu achei, ué, um violão para mim. E aí comecei as aulas. As aulas eram chatíssimas. Então eu fiz aulas, parei, fiz aulas, voltei. Minha relação com o violão foi durante muito tempo, até pouco tempo atrás, era uma relação de idas e vindas. Porque eu era muito interessada também em literatura e artes plásticas, eu tinha uma certa divisão. Hoje, ouvindo você falar, eu achei muito interessante, que essas coisas todas viraram as canções. Hoje em dia, eu acho que é, sim, a música meu principal veículo de expressão. O nosso amor não vai olhar para trás Desencantar-me em ser tema de livro E você gravou muitas versões de músicas, né? Roberto Carlos, Carmen Miranda. Eu sou intérprete. Eu sou compositora também, mas eu sou intérprete. Eu gosto muito de me apaixonar por uma canção e fico louca com aquela canção e ela precisa ser minha e eu preciso cantar e preciso cantar do meu jeito. Por isso que eu não dei muito certo trabalhando na noite. Porque na noite, onde eu comecei em Porto Alegre, as pessoas queriam ouvir cover. E cover eu não sei fazer. Eu só sei cantar as canções como se elas fossem minhas. Eu só sei fazer assim. E o primeiro grande sucesso qual foi? O primeiro sucesso grande, eu acho que foi mentiras. Então aquilo foi muito importante para mim. Ver uma canção minha, tocar na rádio. E aí tocou em todos os tipos de rádio, que era muito interessante. Rádio adulto, rádio jovem, rádio popular, rádio... enfim. E você, Adriana, apesar de parecer uma pessoa tímida nos seus shows, você gosta de conversar com o público, não gosta? É, o palco é diferente, as dimensões, o tempo, tudo é diferente. Eu lembro muito de Maria Bethânia, dizendo no palco, não tenho medo de barata. Já fora dele? Já fora. Tem muitas músicas suas que falam de amor. Você é uma fã das canções de amor? Completamente fã. As canções de amor são incríveis. As canções de amor são revolucionárias, eu acho. Em 2004, você revelou para o Brasil uma personagem que já existia na sua vida, desde a infância, que é a Adriana Partimpin. Conta para a gente como é que surgiu a Adriana Partimpin. A Adriana Partimpin era o que eu respondia quando eu tinha 3 ou 4 anos de idade. Quando alguém perguntava qual é o seu nome, eu não dizia Adriana Calcanhota, eu dizia Adriana Partimpin. Eu não lembro disso, meu pai é que lembra e ele me chama até hoje, ele só me chamou de Partimpin a vida inteira. Então, eu não esperava encarnar o personagem, fazer show e tudo. E uma das músicas do primeiro disco da Partimpin é uma música que é uma versão de uma música do Claudinho Bochecha, que é Fico Assim Sem Você, que foi um sucesso completo. Eu viabilizei o disco Partimpin, que estava parado, o projeto Partimpin estava um pouco decantando. Quando apareceu essa música, eu falei, não, eu tenho que gravar essa música. Então, eu botei o Partimpin na roda, na rua, naquele momento, eu lancei para poder gravar o Fico Assim Sem Você. E agora está saindo o Partimpin 2, como é que está? Meu carnaval, todo mundo pode, todo mundo pode, todo mundo pode, pode tudo. Eu não quis fazer o 2, o disco 2, como o 2 a missão, uma coisa que fosse mais do mesmo. Eu quis que o 2 tivesse uma cara dele própria, talvez por isso tenha demorado um pouquinho. E agora, com o 2 é show sendo trabalhado, a Adriana Calcanhoto, como é que fica? Fica um pouco... Fica lá numa banheira de espuma. E o que é fundamental para você começar bem um dia? Duas coisas. Uma que eu aprendi vendo uma entrevista na televisão com a Tônia Carreiro, que é você se espreguiçar, você se alongar. Um dia que você começa sem ter se espreguiçado, ele vai ficar encortado no seu corpo. A segunda coisa muito importante é pensar, hoje vai ser um bom dia. E ir nessa. Muito obrigada, querida. Obrigada a você. Por estar aqui com a gente.